Como vocês sabem, nos dias sábados, Nossa Senhora transmite a sua mensagem semanal. E ontem, quando ela nos transmitiu a sua mensagem, ela pediu que pudéssemos ler para todos na abertura dessa Sagrada Semana. Então vamos fazer isso agora. Vamos receber os impulsos de Nossa Mãe Divina. Mensagem semanal recebida no dia 1º de abril de 2023, no Monte Tabor, Galiléia, Israel, transmitida pela Virgem Maria, Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias, del Sagrado Coração de Jesus. Meus queridos filhos, que Deus seja sempre adorado e sua insondável presença reconhecida. Queridos filhos, diante do Santíssimo Sacramento no Monte Tabor, sua Mãe Celeste os chama a ingressar no preâmbulo da próxima Semana Santa, no qual meu Filho se entregará por vocês, para que se redimam e tenham vida em abundância. Queridos filhos, antes que Jesus ingresse triunfante em Jerusalém, que vocês, seus apóstolos dos últimos tempos, entreguem sua oferta ao Criador, já que sua Igreja Celestial estará aberta e as oferendas de seus corações poderão ser depositadas aos pés do Senhor. Eu lhes falo de uma sincera oferta, porque nesta próxima Semana Santa, as almas deverão fazer seu oferecimento a fim de aliviar o sofrimento do mundo, a fim de erradicar a indiferença diante de tantas situações inesperadas que a humanidade vive. Queridos filhos, como sua Mãe Celeste, eu os acompanharei nesta senda de começar a aceitar o caminho crístico da redenção. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os, sua Mãe, a Virgem Maria, Rosa da Paz.